A Inê O quanto me queriam Sentir seus beijos no valor de caragem Você amava meus defeitos Tinha um jeito massa Almejava meus erros Champagne, vinho nas taças Vida pra caralho Merece um whisky ice Isso assim como ela faz Nem mesmo o Boni Pride fez Só comendo Seqüência DJ da Vista E a porrada de som é com qualidade São lágrimas Que se dissolve momentos rebeldes Entre a paixão, o dinheiro e o seu corpo sexy Amor criminal Mil dilemas Mil sequelas Em uma só cena Sobreviver a teu brilho e ao meu crepúsculo Tô no meu alto sentimento Fágil com a parte minúscula Penso mais em você que no meu coração Quase uma obsessão O meu desejo é te ver Equipe sensação do reggae Conexão Céria E oi Da do que vem em te ver Vem com mentindo pra mim Mas quero mais uma vez Sensação de entregado Com redute de Japão e francês Olho no espelho e castelo O estrago que ela fez Nem sei se consigo Viver com menos de 10 mil por mês É difícil mesmo entender Como é que pôde esquecer De alguém que te amou De forma que morreu por você E hoje me manda amanhecer Assim sem ninguém perceber Voz de 10 horas Contando o azar Só pra te ver Davi Style Botando regueiro pra dançar Sem parar Queria te ver sorrir de novo Manda uma foto pra mim Em meio as crises Chora a solidão E os pensamentos se vão Em uma só direção Falar disso é difícil Do jeito que ele invente Às vezes lembra alguns momentos Que eternizaram a gente Lembrou-me como era louco Pele de louco Dinheiro no posto Solteira no carro Era o amor criminoso Eu vi seus olhos O quanto me guiam Senti seus beijos O valor de cada Você amava Meus beijos O que é lanche O que é lanche O que é lanche O que é lanche Almejava meus erros Champagne Vinho nas taças Vida pra caralho Merece um whisky ice Isso assim como ela faz E mesmo o bone Clash fez São momentos Que não tem como esquecer Equipe sensação do reggae Não é melhor Que sim Diferente Diferente São lágrimas Que se dissolve Momentos rebeldes Entre a paixão Dinheiro e seu corpo Segue-se Amor criminal Mil dilemas Mil sequelas Em uma só cena Sobreviver ao teu brilho E ao meu crepúsculo Tô no meu alto Sentimento Frágil Combate Penso mais em você Que no meu coração Fazer uma obsessão O meu desejo É te ver As melhores músicas É Eu sou a primeira Aqui na sequência Da dor que tem Em te ver Sempre mentindo pra mim Mas quero mais uma vez Sensação de entregado Com o reddit De champanhe francês Olha o espelho Castelo O estrago que ela fez Não sei se consigo Viver com menos De dez mil por mês É difícil mesmo Entender Como é que pode esquecer De alguém que te amou De forma que morreu por você Hoje não dá amanhecer Assim sem ninguém perceber Quase dez anos Contando o bazar Só pra te ver Davi Style De Fortin, Ceará Para todo o Brasil A U Antes�